Momento Esportivo Oferecimento Karine Lessa Confecções Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa Max Min Club O máximo prazer Nos mínimos detalhes Olá, Momento Esportivo 11 anos do ar Está começando com as seguintes manchetes Montes Claros América Vôlei estreia Em Montes Claros Faz um jogaço, mas não consegue segurar O time do vôlei Renato E você vai conferir os melhores momentos Aqui no nosso Momento Esportivo Carlinhos Caçarema É o homenageado do quadro Resgate Esportivo, jogador de futebol Com passagem por vários clubes Ele vai contar toda a sua carreira Aqui no nosso programa O outro no quadro Resgate Esportivo Roberto Rolino Atleta polivalente, futebol Futsal, vôlei e atletismo É outro homenageado Ele vai falar direto de Porto Seguro O melhor de Arraial da ajuda Aqui no quadro Resgate Esportivo Carlos Pretinho Lateral de futebol Também é outro homenageado Do quadro Resgate Esportivo América Mineiro de futebol Faz bonito em Belo Horizonte Empata com Corinthians E passa as quartas de final da Copa do Brasil Você vai conferir aqui Cruzeiro enfrenta o Botafogo Pela Série B Brigando para sair Para distanciar Da zona de Degola O Atlético Mineiro Enfrentará o Flamengo No final de semana Brigando ali pelas cabeças Da Série A do Campeonato Brasileiro Essas e outras notícias Você confere agora No nosso Momento Esportivo Momento Esportivo 11 anos no ar Dedicados ao esporte local e regional Olha, nesse bloco Você confere também Todos os nossos programas no Youtube Momento Esportivo 20 Aproveita e faz inscrição E todos os dias Em dois horários Meio dia de 30 e 19h30 Na VimTV Canal 20 da Master E também na TV Gazeta Norte Mineiro Canal aberto Nesse bloco Nós vamos dedicar Ao Carlinhos Popular Caçarema Jogador de futebol Crack Ele vai contar a sua história Aqui agora Por que não está jogando Profissional Ou vai jogar Vai ficar sabendo agora Fala aí Carlinhos Bom dia Ruz Agradecer a você Pela homenagem Dessa reportagem Que você está me concedendo O meu nome é Carlos Conhecido como Carlinhos O apelido Conhecido como Carlinhos Caçarema Sou lá da região Comecei a jogar nos campinhos Lá De terra Lá E como ia muitos times Da cidade Para jogar Lá na cidade Caçarema Aí muitos viram eu Brincando lá Jogando Viam que eu tinha o talento Assim como Chegou Acho que Até tinha maravilha O professor De San Diego E fez essa proposta De eu estar vindo Para aqui Para estar treinando Aqui na cidade De Montes Claros Na base Do San Diego Para eu estar fazendo Alguns testes Em alguns clubes E Assim como eu fiquei Aqui no San Diego Eu tinha uma evolução Muito grande Que despertou o interesse De outros times Na cidade De Montes Claros Né Dos campeonatos Major Do Grande Santos Reis O Amador de Júnior O Amador adulto E aí Minha trajetória Foi essa E depois eu fui sair Para jogar Em outros clubes Como eu acabei de falar Aqui Que despertou o interesse De outros clubes Como você falou E que eu participei De todos os eventos Na cidade E região Muitos me marcaram A minha trajetória Como Eu ser convocado Para disputar Para fazer um jogo Na seleção Na cidade Onde Qual eles escolheram Que achavam Que era o melhor Na cidade O time De um Um título Muito Equivalente Muito unido A galera Com o time Do Pé da Preta Que foi o Itali Também me marcou Mas Entre esses três Que eu vou citar Aqui agora O campeonato Do Amador de Vasco 2009 Eles foram Que também Marcaram muito A minha trajetória Pelo qual Eu vinha Num momento Muito feliz De qual Eu estava participando Em 2009 Sendo campeão De todos os campeonatos Que eu disputei Em 2009 Sendo campeão Lá em Capitão Enércio E campeão Em Mirabela Foi campeão Do Amador Adulto Do Bairro Santos Reis Do Campeonato Santos Reis Mas o que marcou Foi o campeão De 2009 No Vasco Porque como eu acabei De falar Havia um momento Muito bom E ele estava Na minha espera Que eu pudesse chegar E ajudar o time Mais do que O Vasco Já vinha se acrescentando Entendeu Porque cheguei na final Com a grande equipe Do Cruzeirin No qual a gente Saiu perdendo Por 1x0 E eu No momento Seguinte Teve A gente empatar O jogo Comigo Aí em seguida Teve um pênalti Que o Tominho Deu Fez um lance Lindo Lá na área Que foi puxado Puxado pelo Léo Onde que só tinham Grandes jogadores Medalhões Como o Tominho Como o Ramon Como o Vaguinho Como o Aderno E outros mais Lá que eu não estou Me lembrando aqui Agora no momento Mas Que Podia ter pegado Aquele pênalti Para bater Mas estava Numa confiança Tão grande Em mim Realmente Eu vim jogando Esses campeonatos Tudo bem No momento Lá no Vasco Também muito bem Eu peguei ele A bola para bater Foi no qual Acho que eu vim Errar o pênalti Mas Ali no momento Não me abalou Eu continuei jogando Meu futebol Que eu apareci mais No jogo mesmo E em seguida Alguns 3 minutos 5 minutos Eu faço o gol Da virada lá Onde que a gente Concretizou sendo campeão E depois Numa bola boa lá E Participei da jogada Tocando o atleta Rangel Vim fazer os 3 a 1 Em seguida Certo? Então Eu acho que esse momento Foi o momento Que mais me marcou Na minha trajetória Então Minha opinião A relação De não ter Um time Em Montes Claros Representando o Campeonato Mineiro Eu vejo como Foto de incentivo Dos empresários Da cidade Montes Claros E região Assim como O órgão competente Como a própria Prefeitura A Secretaria De Saúde De Esporte Como a Secretaria De Esporte Que podia estar incentivando Esse time Aqui em Montes Claros É que Aqui na cidade De Montes Claros Que esse podia estar dando Um incentivo Como o Deninha Que eu acho Na minha opinião É o melhor atacante De Montes Claros Tem o Rafael Cássio Rafael de Maninho E assim como Outros Igual o próprio Jefim Cabeção Que vai ter uma oportunidade Aí agora Entendeu? Falta isso aí Falta o incentivo Do próprio órgão competente Dos próprios empresários Na região E na cidade De Montes Claros Você jogou vários campeonatos E tem um grande potencial Por que não quer seguir A carreira de jogador De futebol Como profissional? Então Não é porque eu não quis Seguir a carreira Como jogador profissional É igual Eu acabei de falar com vocês Às vezes eu quero Do incentivo De um empresário Alguma coisa Desse modo E eu não tive Essa oportunidade Assim como Quando eu vim Que era Para começar no Santo Diego E para ver se conseguia Ir para fora Aí eu não tive Essa oportunidade Fiz até alguns jogos Contra Contam como O Atlético Mineiro Como o Cruzeiro E assim como Outros mais Entendeu? Mas eu não tive Essa oportunidade Igual muitos outros Hoje Outros atletas Estão tendo aqui agora Começa com sete anos Oito anos E já tem Já tem essa oportunidade Mas Quando eu já vim ter Uma oportunidade Eu estava trabalhando Na empresa chamada Lafarge Foi quando o Funoce Estava voltando Colocando um time aí Que procurou o Adé Ainda teve E fez a proposta lá também Só foi aonde No qual eu não queria ir Porque Cada insegurança Do futebol Em questão de pagar Um mês E não te paga mais Você largar uma coisa Que era certa Para ir para o 12 É complicado E eu já estava com a idade Um pouco acima Assim como em 2012 Em 2012 surgiu a oportunidade De eu ir jogar um time Lá no Pará No Cametá Junto com meus colegas Bill e Dedê São lá de Mirabela Devido a um jogador Chamado Arquimedes Que é um colega Que eu fiz com ele Em 2010 E até no qual Vencei campeão Em 2012 Sendo Tirando O próprio Pai Sandu Na semifinal E sendo campeão Em cima do Remy Mas Nessa época Eu já estava com meus 28 anos Um jogador de 28 anos Dar uma sequência Num profissional É complicado Porque ele teve uma base As lesões Aparecem mesmo Mas Eu não dei Não dei uma continuidade Na minha vida Profissional Como jogador Devido às oportunidades Que não tiveram Sou feliz No meio do futebol Pelas coisas que aconteceram E proporcionam Na minha vida Porque Pelas equipes Que eu citei Os nomes Que eu joguei Como é Fora de Montes Claros Em Montes Claros Como Vasco Vila Independente Guarani de Anuária O 7 de Setembro Vasco Bocaiuva Os Pai Sandu Cruzeiro No Amador O Cruzeiro Conhecido como Cruzeiro de Ide Todos que eu passei Eu passei para contribuir Tudo para contribuir Como no futebol Como Trabalhando dentro de campo Assim como Eu fui campeão E como as amizades Que eu tenho hoje Graças a Deus Só fiz amizade No futebol Assim como Me proporcionou Até eu arrumar serviço Fiz muitas pessoas Muitas amizades boas Como jogadores O Cezinha O Deninha Outros mais O Jefinho O Manteiga E outros mais Que é muito Se for falar A gente não vai ter espaço Para poder estar falando Como os dirigentes Por exemplo Que eu trabalhei Muito Muito bom mesmo Igual o Patinhas Felicidade De eu ter conhecido Um cara igual o Patinhas O filho dele Gustavo O Zelão O Aldair Lá na Vila Atlântica E outros mais O Flaviano O qual eu tenho Uma ligação até hoje Com ele Com o time do Vasco Até hoje São umas pessoas bacanas Se fosse para mim Fazer tudo de novo Eu voltaria Só para pensar Onde que eu podia Resgatar mais colegas Desse porte aí Então, Rolos Só tenho mesmo A agradecer Vocês aqui agora Pela essa participação Pela essa homenagem Que vocês Estão me concedendo Aqui agora Fazer parte Desse programa Do Momento Esportivo E que Deus Sempre abençoe vocês Que mantenha sempre Essa audiência E que Deus Sempre abençoe vocês E quero agradecer Aqui a vários treinadores Com quem eu joguei Que me deu essa oportunidade E eu saí de lá Bem sucedido com eles Que eu acho que Eu só tive A acrescentar com eles Citar nomes É bem complicado Porque é vários Mas tem alguns nomes Que a gente Sim, às vezes Lembra mais Porque devido a A convivência No futebol No qual eu joguei Mais tempo No clube E mesmo fora Do futebol Você tem uma convivência Por fora Entendeu? Assim como O próprio Zelão Foi onde eu convivei Mais no futebol Onde eu tive Muita filha De ganhar vários títulos Tem o próprio Flaviano Como treinador E outros mais Eu joguei no Independente Treinador Anatório Joguei no Vila Atlântica Bem lembrado Com o ex-treinador Finado Jorge Ia no Cruzeiro E no Cruzeiro De Ide Com Hermes Afonso Com Ide E vários outros mais Agradecer muitos diretores No qual me proporcionou Essas oportunidades Como o Patinhas Como o Patinhas É conhecido no futebol O Gustavo O Adriano Da autoescola No qual Colocou um time Bocaiúva Que a gente estava Junto com ele E forneceu Muitas oportunidades lá O novo Delfim Jogando com o treinador Lourão Outros mais Assim igual O time do Pai Sandu Com os meninos lá O Meisa Que esse pessoal lá Era fã do meu futebol Acreditava em mim E me chamou Para ir jogar O próprio Time lá De 7 de setembro Mas eu só peço Desculpa aí Pelos que eu não lembrei Aqui Porque se a gente For fazer uma anotação É vários Só tenho que agradecer A eles E que me desculpa Pelos nomes Que eu não falei Que é agora No momento Você entendeu E agradecer A vários atletas Que fazem parte Da minha vida Que é muitos Muitos e muitos Bem legal mesmo Como os Mais Com a idade Uns dois anos A mais do que eu Como o Solinha Cara fantástica Joguei O próprio Serjão O Celsinho Aí essas novas gerações Tem vários aí Como o Deninha Onde que eu joguei Muitos jogos A favor E sendo mais Campeão Acho que eu e o Deninha Joguei Onde a gente tem Uns onze título Aí E O Jefferson Como eu citei Aí Antes Uma pergunta Da oportunidade O Jefferson Cabeção O próprio Jefferson Canhoto Que a gente chama Ele assim O Matego O Gutorcha O Galego O Cezinha Outros mais Igual o Tizel Nenga Rangel É uma oportunidade É muito grande Então é muito difícil Estar lembrando o nome De todos aqui Porque senão A gente fica no programa Vai ter que falar Desses atletas Faz parte da minha vida Com um bom tempo E agradecer Os dois filhos meus Que eu tenho Já fez No qual Participou junto comigo Veniu sendo várias vezes Campeão Aonde que já teve Até um evento Esportivo Do aniversário Do Vasco Aonde que eu pude jogar Há um ano atrás No qual Meu filho Pude participar E no Todos os dois Pude participar Mas o Davi O meu mais velho Onde que fez Uma participação legal Onde que veio Fazendo uma jogada Bem interessante No Vasco Que é onde que foi Ele Teve até um pênalti nele E foi muito gratificante Fiquei feliz Naquele momento É um momento Que eu participei Que eu não sei Se vou dar uma sequência Mais na frente Mas onde que eu pude Brincar um pouco com ele Eu agradeço o programa E que Deus abençoe A todos vocês Sensacional né Carlinhos Podia estar jogando É craque E tem futebol Para isso O América Futebol Empatou No Independência Com o poderoso Corinthians Olha um jogaço O América Segurou bem o Corinthians E Passou para a próxima fase Da Copa do Brasil Fez história Está lá Na próxima fase Da Copa do Brasil E sexta-feira Tem sorteio Para saber Quem ele vai enfrentar Na Série B Está lá Brigando no G4 Para seguir Na próxima fase Parabéns América A todos os torcedores Do América Mineiro Vamos para o intervalo Daqui a pouco A gente volta Momento Esportivo 11 anos no ar Escreve no YouTube Momento Esportivo Vim Já já a gente volta